O que que eu posso colocar pra você? Reviver. Salve os caras aí. Cara, pior que os preços tá muito moda caralho no Brasil. Tem jogo que lança 250, tem jogo que lança 100. Então, é mais da empresa. Por exemplo, a Microsoft. O Age of Empires 4 lançou aí... ano passado, né? E ele lançou por 100 reais. E, cara, 100 reais atualmente num preço de jogo que não tem que pagar DLC. Até agora não teve nenhuma DLC, o jogo tá completinho. E, cara, campanha espetacular. Puta, tem uma barulha de filmagem foda. Que realmente teria que dar um valor alto do jogo pra compensar aquilo ali. Porque envolve viagem, envolve muita coisa, muita pesquisa, velho. Mas, pô, 100 reais, o preço tava perfeito, velho. Aí lançou o jogo nada a ver. Não, não. É Age of Empires, não é Assassin's Creed. Age of Empires lá, pá... Meu, maravilhoso. Aí lança qualquer coisa aí, sei lá, Homem-Aranha, foda-se. 250, ah, Marvel, não sei o quê. Ah, tem Marvel no nome. 300 reais. É foda, cara. Não é pra ficar aqui, não é pra ficar aqui. Dá uma olhada no meu YouTube lá depois, Alex. A campanha da Age of Empires 4. Você vai achar animal, velho. Depois de concluir nossa análise da substância provisionalmente chamada de Elirium-115, fica claro que esse material é diferente de qualquer outro elemento que ocorre naturalmente na Terra. Presumivelmente, os alienígenas estreiam seus toques indiscutivelmente extensos de Elirium de outro planeta, mas isso está além da minha capacidade de suposição. O que sei com certeza é que com esse elemento é que esse elemento é incrivelmente reativo quando exposto a campos de partículas de alta energia, fornecendo uma fonte de energia quase limitada que desafia todos os padrões de eficiência conhecidos. Infelizmente, não vejo como replicar ou sintetizar essa substância com os recursos disponíveis para nós na Terra. Os materiais que recuperamos dos próprios alienígenas provavelmente constituirão a totalidade de nosso estoque disponível. O comandante terá que ter cuidado ao escolher como alocar esses recursos preciosos. Elirium Conduit. Aumenta bastante a produção do Power Relay. Isso é interessante, hein? E aqui eu não tenho coisa para fazer, coil gun também não. Esse aqui é para pegar alói, né? É tudo isso que é para pegar alói, mas não estou precisando de nada disso. Então eu vou deixar pesquisando esse daqui, Isso aqui, que vai acelerar o tempo das pesquisas futuras. Se bem que... É, faz outro... Não, pera. É, vai esse aqui, ó. Encriptar a parada. Eu vou ter que capturar um codex. Algumas, Wifrit. Eu comecei umas 3 horas, a energia caiu, eu voltei agora há pouco. A situação tá tensa. Eu vi, mas é assim... Eles fizeram já um novo Age of Mythology, em teoria, né? Então eu só acredito que eu não vou ver a gameplay. Como é que vai ser a diferença, porque o outro era exatamente igual ao antigo, e ainda pior. Igual a Warcraft Reforged. Very Light. Hackear, contra-atacar, um Dark Event. Vamos lá. É, então. Tô esperando sair gameplay pra julgar melhor. Aqui eu não tenho especialista. Aqui eu tenho. Cara, para de chover aí por 2 segundos. Tem qual universo? Não aguento mais, mano. Saco cheio já. Aqui eu doisoretto times. E meu, antes de chover. Aqui eu posso fazer daqui eu tirei. acronym, dipped blá olun perks. Aqui eu tenho que fazer daqui eu tenho que sair. Aqui eu ovo. Dinero por merch. Tá, assim, bora. Se eu não adicionar a mitologia astética, eu dou 0 para o game? Qual a lógica? Ah, se eu não colocar a mitologia brasileira, eu vou dar 0 para o game. Qual que é a lógica? Por favor, que vocês tenham trago o Skirmisher que eu costumizei, vou fazer de novo. Deixa eu ver quem vocês trouxeram. Aê, veio o que eu costumizei, cara. Aê, caralho, finalmente esse cara apareceu, velho, cacete, que dificuldade foi, velho. Tá, vamos trazer aqui Justice. Esse aqui, ele usa muito ataque cor para cor, porque eu vi que ele dá só socão no bagulho, então... Implacável. É, tem 15 pontos sobrando. Isso daqui, se fizer uma kill no seu turno, o próximo ataque você toma, você fica imune. O que é, aqui é o Scorpion, é o Power Ranger, cara. Tem essas coisas que não. Tá, na Covert, agora quem que eu vou mandar? Start Boost. Supply, supply é uma boa. Já gastei todo o meu dinheiro. Sim, aquele ali é um Ranger. É o Daish, eu não sei de qual que é, mas parece aquele do furo animal, a roupa. Já que ele tem um leão no peito. Pepsis, squad, estamos prontos. Nossa, não desceu mais que isso? Tá bom. Temos uma Viper King na missão, aparentemente, amigos. Vamos ver. E aí, com aquele mod, ela vai bater nos caras também. Então, grande certeza que a gente consiga matar ela. E aí, com aquele mod, ela vai bater no seu turno, ela vai bater no seu turno, ela vai bater no seu turno. É, o Daish é o mesmo? Então, acertei. Pior que eu mandei mensagem pro carinha que fez o mod desses Power Rangers aqui pra perguntar como é que ele faz pra aceitar a comissão. Tipo, pra fazer uma... Pra fazer um pedido pra ele, né? Vai pagar uma quantia monetária aí. Falei, ô, quanto você cobra fazer as roupas do Força Mística pra mim? Vamos ver, né, Matheus? Aqui você sabe que o fator Brasil, ele pesa bastante nas coisas. E aí, esses 78% de tributação vai pra outro lugar, pode ter certeza. Brasil, é o arrecado e imposto pra caralho, mas não aplica em nada. É isso que é maravilhoso. Ok. Ok. Aqui é só neutralizar todo mundo, né? E aqui é só neutralizar todo mundo. Aqui é só neutralizar todo mundo. Acho que eu achou alguém. Cadê a Viper? Tem que achar a Viper. O que está indo? I have my orders They're bouncing quickly I have two groups, but I don't see a Viper I have two groups, but I don't know if I'm going to be in the designated position Interpretable! Interpretable! You'll need to ask twice Interpretable! 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 Como que o Fifo não vai ser considerado? Seria a Viper King uma pegadinha? Estou indo para aquela localidade. Vamos para a caixa! Minha caixa foi ordenada. Então nada que tenha caixa pode ser considerado isso? Metade dos jogos não vai entrar nisso. Calma ai né amiguinho. Como é que ela viu em cima eu não sei. Quando você já viu uma cobra olhando para cima? Cara o problema de interpretação é que tem muito disso também na política. Um cara pode chegar do nada e interpretar na visão dele de mundo que na verdade 2 mais 2 é assim. E ai você fala ok, tem que aceitar, fazer a pena. Locação confirmada. Esse é o mundo louco que a gente vive. Você está atrás e você está em sua própria. Eu me vejo. Eu acredito que isso seria o subjeto Gamma. Valen criou um Viper King. Só o que nós precisamos. Você precisa perguntar duas vezes. Eu acho que vou ter que ativar ela para... Para darem algo aqui. Esse cara teria que esconder o Arnold. Eu vou ter que me tirar daqui. Mas não tem como. É complicado. Eles estão me vendo aqui. Eu vou ter que me tirar daqui. Mas não tem como. Um pouco. Eles também podem me tirar daqui. Um pouco. Um pixel antes do que eles iam detectar. Estou chegando agora. Estou surpreso. Eu não tenho o meu orto! Eu vou chamar a atenção dessa Viper King aqui agora. Já que ela... Vai seguir em teoria se rebelar contra os outros. Olá, tudo bem? Eu nem bati. Como é que estou ganhando foco? Jogo, eu dei um ataque. Jogo, eu dei um ataque. Obrigado. Ele vai sobreviver. Mas eu tenho um ataque. Grita aí, meu irmão! Eu tenho um ataque para mais. Vamos ter certeza de que saibamos essa vez. Arnold da janela! Toma! Envenenado! Não ia esperar por essa, não é mesmo? Muito bom ver a movimentação dos inimigos quando eles não fazem ideia de onde você está. Eu até poderia ir aí embaixo, amiguinho, mas eu não vou... Leof por que você está com várias vezes, propósito! Morro de corrida! Estou por aqui... Eu não queria ter chamado a atenção de vocês, mas agora que já chamei... Não vou falar! Não vou falar com a atenção dos inimigos! Não vou falar com as pessoas que estão. Estava superando a atenção dos inimigos. É marcado né Tá bom Lide com isso Ah 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 Sai fora Um beijo em paz Ah Ah O droga esse me a show Nossa você deu crítica ai maldito É pelo menos se eles não querem brigar com a Viper Deixa eu desistir pra eles Hey Sharon, Sharon you gotta come see this Man, a Viper realmente parece que foi embora, a Horn se mexe O Slade, vai dar uma chegada ver se ela está ali ainda Está quietinho no canto aí, cobra boazinha O que é que está de Overwatch? O cara lá embaixo Me deixa em paz, meu filho, meu deus Eu estou indo Eles estão comigo Agora você sabe que eu estou aqui, né? Para que o segredo, deixa eu voltar para ficar escondido Você sabia que isso foi bom I'm spotted I'm a scientist I think it's best I have Eu sou bem inteligente, game O problema é que eu tenho que fazer um grande trabalho Conseguir melhor Posso apertar esse aqui errado Eu não fiz nada Eu quero matar a Viper Não, não, para Que área segura Porra nenhuma Como, velho? Ah, se foder A Viper está lá atrás, cara Eu ligo com a Viper Eu posso lidar Eu posso lidar Posição comprada Comprimada Comprimada O que é que eu posso? Apenas 0% É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Veio na Apex. Vamos para o Overwatch. Pronto para ir. Vamos sair. Estou cansado! Estou cansado de esperar por aí! O que está lá? Sem problema! Vamos fazer! Estou em paz! Estou em paz! Afirmativo, cobre agora! MIR e Gidnich, em Overwatch! Eu tenho o olho em um avião! Estou em paz! Apenas um pouco! O que é isso? Estou em paz! Você quer mais? Tudo bem, eu vou! Vamos já ir! Estou em paz! Estou em paz! Estou em paz! Sem problema, boss! Estou acolhado! Me chama o IVEC... É igual a gente estar no esgoto, então o IVEC é em qualquer lugar, né? Pode ser aqui! Traga o IVEC! Aqui é o Firebrand! Evac, o IVEC confirmou! Estou acolhado! Apenas um pouco! Apenas um pouco! Não posso tirar no corno porque ele está desmaiado! Não vai assistir nenhum pra mim! Quem tem o olho em Stasis, ele meio que desliga... Desliga as forças vitais dele... Depois de receber um golpe crítico para que ele consiga sobreviver! Aqui é o Firebrand! É hora de ir! Enfim, no universo fictício... A gente aceita tudo! Mas ainda assim é muito estranho! Acho que está na hora da gente ir embora, amigos! Objeto! Estou confiando em você aqui! Vai lá! Vai lá! Aqui é para mim aí! Uh! Quase! Estou acolhado! Estou confirmando a sucessão de dados de apontado e derrote de qualquer hospitismo restante na área. Não é mais ninguém! Tem ninguém cara? Só se alguém vinha aqui me pedir, vamos ver Tem ninguém Muito bem esse quadricão do filme Engraçado É, dava né, mas é Tá aí, a cara de quem devia ter pego o item aí É, dava né Tá aí, dava né Tá aí, dava né Tá aí, dava né Tá aí, dava né Eu gostaria de garantir os cidadãos de Avent Que nossos guardaços não irão para nada Para evitar mais atacos por elementos criminosos Como o que aconteceu hoje Os cidadãos têm toda a confiança em nossa capacidade Para sobreviver qualquer e qualquer ferro a nossa paz Cara, quando eu vi o vídeo dele Nossa, essa invenção vai mudar a história Nossa, velho O cara mostrou uma caixa d'água que foi enchida com água da chuva Eu não acreditei, quando eu vi o vídeo dele O bagulho foi enchido desde a Mesopotâmia aí praticamente E o cara fala como se fosse uma revolução tecnológica Tá, vamos colocar... Protocolos de Combate E aqui Perfurar mais armadura com a granada Malizar Low profile Guaravito Mais 15 de mira e crit contra os alvos marcados Esse aqui vai combinar bem com o sniper Se você pegar esse daí Só que esse aqui custa 20 Só tem 6 Se você só um pouquinho mais queria pegar daqui Eu pegava Não, põe esse aqui vai E para o Rona Vamos colocar Esse aqui Esse aqui Overwatch pode dar critical E vamos colocar junto a esse também Agressão para dar mais chance de critical Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí